na mira do Cleitson. Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Pet, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Flash eletrônicos, sua nova loja de eletrônicos, fone nove nove meia meia um cinquenta e nove trinta e quatro. Vitrine da moda, confecções, cama, mesa e banho, de dez a sessenta reais. Fone nove nove meia trinta, meia cinco meia três. Rede de supermercado, top um, top dois e top três. Lugar de comprar barato. A Informa Academia tem parceria com a Gympass, a maior rede de mensalidade online do mundo. Contato nove 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 meia um vinte e oito zero. Dia vinte e sete teve aí a largada da corrida em busca da cadeira da prefeitura municipal. Dois candidatos em busca das eleições para ser prefeito. Como foi o lançamento? De que forma que foi? Como foi o discurso dos candidatos a prefeito e busca? Doutor Jefferson e Hector Varese. Trago pra você que a campanha começou com um discurso de ódio, de um lado, e já um discurso de que a população merece ouvir projetos, não um discurso de ódio. Quando eu falo discurso de ódio, você vai ver agora nas imagens, algum discurso de algumas pessoas que estão ligadas diretamente ao primeiro candidato, Hector Varese, que fez aí um discurso de ódio, né? De ofensas, mas não sou eu que estou dizendo, está no vídeo. Veja o vídeo, certo. O lado certo é o lado do povo. O povo é a minhação. Minhação é o povo. Então, eu escolhi o lado certo. Se vocês não escolheram, a consciência de cada um, ganhando ou perdendo, nós sairemos dessa disputa com a cabeça erguida. Nós sairemos dessa disputa sem rato preso com ninguém. Nós sairemos dessa disputa sem conchabos. Nós sairemos dessa disputa sem vender cargo pra ninguém. E vamos assim com o ódio desses. Aquele que a carapuça lhe servir, vista. Porque aqui não tem conchabo, aqui não tem mimimi, aqui não tem essa coisa de não sei o que, não sei o que. O povo que está nessa praça. Agora, ninguém foi pago. O povo que está nessa praça, tem o povo que está aqui na São Oeste, de boa, de vontade, de intenção. Ninguém veio aqui forçado. Isso daqui é espontâneo. Isso se chama vontade, garra, determinação, honra, moral, dignidade e respeito. Vamos juntos até o rumo à vitória. na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer aqui também a todos os companheiros que me antecederam, que falaram com o coração, que falaram com a alma e com todas as suas sinceridades. São pessoas que não se venderam. Nós temos grandes propostas pra se vender, mas nós somos fiéis ao povo de Mirassol. não é como o político nenhum quer comprar. Esse povo que está aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês. A nossa campanha é uma campanha simples, é uma campanha humilde, sem dinheiro. Isso daí os dois vídeos, né? Tanto um dos organizadores aí, que faz aí a organização da política, como também do candidato a prefeito Hector Varese, fazendo algumas acusações referente ao outro lado. Agora eu trago pra você o candidato B, que é o doutor Jefferson, juntamente com Elias Lopes, que traz aí propostas e falando como vai oferecer a sua campanha. Não denegrir a imagem do seu adversário. Veja. Então nós temos que respeitar a lei e respeitar principalmente a saúde das pessoas. Por isso que foi só com os simpatizantes que nós não quisermos envolver toda a sociedade, justamente para que não houvesse tumulto, não houvesse aglomeração. E é assim que nós vamos até o final, gente. Falando de projetos, de mudança, sem desrespeitar o adversário, sem denegrir a imagem de ninguém. É assim que nós vamos e é assim que eu peço a todos os candidatos a vereadores. Vamos trabalhar de forma limpa, sem denegrir a imagem de ninguém e trabalhar com honestidade e principalmente com verdade. Tá bom? Apresentando projeto pra população que é isso que ela quer. Tá bom? Era isso. Muito obrigado a todos. Bem, tá aí. Começou as eleições. Um com discurso de ódio, o outro trazendo proposta a Mirassol do Oeste. Agora, fica a critério de você a escolher quem vem te representar e administrar a nossa cidade aqui em 2021. Discurso de ódio para aquele que tem projetos. Fica a seu critério. Na Mira do Cleiton, eleições 2020.